O infarto agudo do meu cardio é a principal causa de morte em todo o mundo. Eu sou o doutor Carlos Henrique Costa, sou cardiologista. Fiz minha especialização em cardiologia na Universidade Federal Fluminense e tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia há 30 anos. E o que me atraiu para a cardiologia foi desde a minha infância quando eu via a ambulância com sinele ligada eu já olhava para dentro daquela ambulância imaginando o que estaria acontecendo ali. E eu tinha um sonho, o sonho de um dia estar naquela ambulância para salvar aquelas pessoas que precisariam de um cuidado. E por isso já me interessei logo pela cardiologia. Depois eu perdi a minha avó e o meu avô por complicações relacionadas a doenças cardiovasculares numa cirurgia cardíaca. Os dois tiveram complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca e morreram nesse pós-operatório. Isso também me chamou a atenção. Então, assim como meus avós, muitas pessoas morrem por doenças cardiovasculares. Então, já me interessei por isso, me apaixonei pela cardiologia e, obviamente, o que mais chama a atenção na cardiologia é a doença da coronária, que leva ao infarto. E, infelizmente, com uma mortalidade muito alta. E o que acontece quando a pessoa infarta? O infarto, na verdade, é o entupimento da artéria coronária. A artéria coronária é a artéria que leva sangue para o coração. E por que acontece esse entupimento? Pelo depósito de gordura nessa coronária. Depósito de colesterol nessa coronária que vai obstruindo, vai entupindo, vai dificultando a chegada do sangue para o coração, para o músculo cardíaco. E se essa coronária obstrui totalmente, acontece o infarto agudo do miocárdio. E quando infarta, o que acontece com o músculo cardíaco? Ele não recebe oxigênio e as células do músculo cardíaco começam a necrosar, a morrer. E, obviamente, essa célula morta vai dificultar o trabalho do coração. E outro ponto importante é que nessa fase aguda, crítica do infarto, muitas pessoas desenvolvem uma arritmia, uma arritmia cardíaca que pode levar à morte. É o caso da morte súbita. Aquela pessoa que estava dormindo, que estava conversando com alguém, estava comendo e, de repente, o coração para por conta dessa arritmia que é originada pelo infarto agudo do miocárdio. Uma condição muito grave que precisa ser prontamente atendida. Então, faremos uma série de vídeos falando sobre o infarto, a principal causa de morte em todo o mundo. Siga comigo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like para não gostar do vídeo e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredite que possam ser beneficiadas com essa informação. Então, até o próximo vídeo.